Hello people, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é Comprinhas Lembrando que eu não comprei muita coisa Mas eu vou mostrar para vocês o que eu comprei É tipo comprinhas de abril, né? Comprinhas do mês Eu não comprei muita coisa porque, né? Nem toda vez eu vou comprar muita coisa Eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei Lembrando que não foi muita Eu quis mostrar porque Faz tempo que eu não gravo e não comprei Desde que eu gravava com o meu celular Está aqui nos cards Para vocês assistirem E depois que eu assisti esse E lembrando, gente, que eu estou gravando Só aqui agora, por quê? Porque é melhor É melhor para eu gravar Porque tem a luz do dia Que eu não tenho as iluminações Perfeitas E ali naquela porta Até estava bonito Mas estava ficando escuro Por quê? Porque ali é o canto escuro, entendeu? Eu botava o meu abajur Mas não estava dando certo Então eu vim para cá Então é isso, né? Bora para o vídeo Eu não me lembro quando foi Quanto foi o preço de cada coisa Porque, né? Não tenho uma memória boa Então a primeira blusa que eu comprei Agora há pouco Há duas semanas atrás Não Domingo passado eu comprei Só que eu não sei quando você já está assistindo esse vídeo, tá? Então Foi um dia desse Ó Essa blusa Ela amarra aqui Que eu até mostrei no vlog Que eu não postei ainda Mas eu não vou postar Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Vocês já vão ver o vlog Vocês já vão ter visto o vlog no caso Ó E ela é assim Ela amarra aqui embaixo E eu não fiz look com ela ainda Porque Eu não fui para continuar De me arrumar tanto Eu até usei ela já Algumas vezes No caso, né? Muitas vezes Mas eu não tirei foto Nem nada Eu comprei na Riaspê E eu não sei quanto foi E eu comprei essas três pulseiras Ó Essa daqui Ela é assim, ó Gente, tá vendo? Ela é assim Essa é de pérola transparente Pérola não Missangues transparentes Ó Fica mais Encontrei essa daqui E eu acho que é um conjunto Mas eu posso usar separadas Pode usar essas duas Eu usei essa daqui só Só usei essa daqui ontem Um dia E você pode usar essas duas Fica top Depois eu comprei esse óculos Sim, gente Tá faltando aqui, ó Mas eu não sei Acho que caiu, né? Mas ninguém repara Que ele fica dentro do cabelo Então ninguém vai reparar E ele é assim, ó Gente, ele é duas cores Ele de frente fica feito Quando vira Fica meio roxo Tá vendo? Não sei se dá pra ver não Mas ele fica meio roxo Gente, eu não compro Meu óculos é tudo na praia Porque, tipo assim Eu não compro nenhum É na Chili Beans Só que foi na praia Não é original, eu acho Porque eu não compro óculos caro Caro Porque eu não uso direto Então pra quem usar Óculos, pra quem comprar Óculos claro Claro Óculos caro E comprei esse daqui Esses dois batons No caso foi minha avó que comprou, né? Só que eu peguei dela Mas eu pedi Então vai me fazer uma comprinha Não é mesmo, gente? É que eu não paguei nada, né? Mas ela pagou Ó Esse é o batom Então esse batom Eu sei que é quase tudo igual Mãos Eu gostei deles A próxima comprinha A última comprinha Fica se saltando aqui, gente São esses post-its Uma pasta de post-its Opa, linda Tudo bom E eu não sei quanto foi Mas esses são os post-its Que eu já usei bastante Só que foi um bocadinho, gente Eu só não usei ainda o do mesmo Eu só não usei ainda esse daqui Mas eu vou usar Então foi Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Para todo mundo ver Se inscreva no meu canal E compartilhe Compartilhe com todo mundo Para todo mundo ver Não é para isso, né? Tudo bom? Tudo bom contigo Beijo e até o próximo vídeo E eu E eu Tchau